Eu vou sair aqui na minha mão Eu vou sair aqui na minha mão Eu não vou sair aqui na minha mão Eu não vou sair aqui na minha mão Eu não vou sair aqui na minha mão Eu acho que eu não posso nem te acalá Eu tô fazendo isso no dia Eu tô ficando com a criança Eu não sei Mas tá meio a musa, né? Aí é o que sabe, faz A gente faz o bicho bacana É Olha lá A gente faz o bicho bacana Cidinha, ela tava apontando aí na cabeça A gente faz o bicho bacana Cuidado só Essa região a gente acabou Tá bom, agora a gente vai tocar... Ah, tá! Um, dois, três... Eu tô com menos! Eu tô com menos! Aqui é minha risa de desespero!